De volta com Conexão Saúde, nosso assunto de hoje é incontinência urinária, conversamos e explicamos sobre incontinência urinária de esforço, sobre incontinência urinária de urgência e sobre incontinência urinária total. Falei tanto isso aqui no programa hoje que talvez vocês não estão aguentando nem mais escutar, mas enfim, vamos responder as perguntas. Lorena Lima de Amapá, muito obrigado aí pela participação. O uso de medicamentos para doenças cardíacas e pressão arterial podem ter relação com a incontinência? Lorena, alguns tratamentos para doenças cardíacas, para pressão, envolvem medicamentos que aumentam a capacidade renal de fabricar urina, ou seja, são medicamentos diuréticos, fazem a pessoa produzir mais urina. Com isso enche a bexiga mais rápido. Não tem uma relação direta com a incontinência, mas se a pessoa tem já um distúrbio de incontinência, principalmente o distúrbio de urgência, imagina, eu já não aguento muita urina dentro da minha bexiga, que eu já tenho vontade de sair correndo para urinar. Imagina o meu rim colocando mais urina dentro dessa bexiga. Então, não tem uma relação direta, mas vai piorar os sintomas. Então, não é para você parar de tomar o remédio cardíaco. Você tem que sim procurar o tratamento, procurar o urologista e discutir o tratamento para esta sua incontinência urinária, que existem medicamentos que podem ser combinados com esses medicamentos para tratar tanto a pressão como a doença cardíaca e que vão melhorar bastante os seus sintomas. A Ieda Souza, aqui do Amazonas, ela pergunta se a idade influencia no nível de incontinência urinária. Ela refere que tem 66 anos. Ieda, Para a incontinência urinária de esforço, a idade não é tanto um fator de risco, mas para a incontinência urinária de urgência, sim. Então, com o avançar da idade, o maior número de incontinência urinária é do tipo de urgência, por quê? Com a queda hormonal, que acontece invariavelmente em todas as mulheres, a uretra perde essa capacidade de cooptação, perde essa capacidade de segurar a urina, ela perde essa capacidade de reter com eficácia essa urina. E também existem distúrbios neurológicos, doenças associadas que podem levar a uma má acomodação da bexiga. Então, realmente, com a avançar da idade, o tipo de incontinência urinária de urgência se torna mais frequente, mas que também tem tratamento. Ieda, é só procurar um especialista, que existem tratamentos simples, com medicamentos que não são tão caros e que melhoram, sobre a maneira, as queixas, principalmente, de urgência. Aqui não se identificou, mas pergunta se a vontade de urinar constantemente é um sintoma de incontinência urinária. Bom, a incontinência urinária, ela é caracterizada pela perda de urina, ok? Então, nós perdemos urina voluntariamente. Então, eu vou esvaziar uma bexiga a hora que eu quero esvaziar. Então, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Se você está com vontade de urinar constantemente, não é uma incontinência urinária, mas pode se transformar numa incontinência urinária. Então, essa vontade vai aumentando, vai aumentando, você começa a perceber que já tem que estar correndo mais rápido para o banheiro do que corria antes. Então, esse aumento, esse aumento da intensidade dos sintomas pode levar à incontinência urinária. Beber menos líquido pode ajudar? Luiz Augusto, do Amazonas. Luiz? Bom, tem pessoas que realmente tomam líquido demais, principalmente à noite. Então, muitas vezes, acordam cinco, seis vezes para urinar, vão comigo ao consultório e o único tratamento é diminuir o líquido que ele bebe à noite. Tem gente que tem aquele copão de água do lado, acorda de noite, urina, mete o copão de água para dentro, o ar-condicionado ligado, daqui a pouco está com vontade de urinar de novo. Entenda que nós perdemos líquidos pela respiração, pelo suor e pela urina. Entenda que se o ambiente está muito frio, você está dormindo, você perde pouco líquido pela respiração e perde pouco líquido pelo suor. Então, o rim trabalha mais. Então, você vai perder mais líquidos pela urina. Então, por isso que no frio você tende a urinar mais do que no calor. Ok? Então, se você beber menos líquido à noite, pode ser um tratamento. Agora, cuidado, porque beber menos líquido, menos líquido é uma coisa. Beber pouco líquido é outra coisa. Então, não é tratamento para incontinência urinária beber pouco líquido. Isso não é tratamento, porque pode aumentar a chance de infecção urinária. Então, beber menos líquido para algumas pessoas, para alguns homens ou mulheres, pode ser um tratamento. Mas nunca beber pouco líquido. Bom, nós temos mais perguntas aqui. Eu acho que dá tempo ainda com a produção. Vou responder mais uma. Tive incontinência urinária durante minha gestação e após o parto. E após o parto, perdão. Até quando devo continuar com esse problema? Ana Beatriz do Amazonas. Bom, aqui você não especificou, Ana Beatriz, qual o tipo de incontinência urinária, mas provavelmente deve ter sido a incontinência urinária de esforço. Enfim, qualquer uma das duas, não existe um tempo. Se você tem incontinência urinária, você precisa se tratar. Talvez a gravidez foi somente um gatilho para disparar o mecanismo seu da incontinência urinária que você já estava prestes a ter. Então, você deve voltar ao médico e dizer, estou com incontinência urinária e preciso tratar. Nós vamos rápido a um intervalo comercial. Já voltamos aqui respondendo as suas perguntas. Dois minutos e voltamos com o Conexão Salente.